Jesus está voltando. Você tem certeza da sua salvação? E sereis conhecidos, reconhecidos por seus frutos. Você tem o fruto do Espírito? Será que o Senhor está dizendo algo a você? Talvez Ele está dizendo, eu não acredito em você. Porque eu conheço você. Você diz que crê em mim. Mas você não mudou seu estilo de vida. Você diz que crê em mim. Mas você não anda em obediência. Você diz que crê em mim. Mas você vive cheio de si mesmo. Você nunca se esvaziou. Você diz que crê em mim. Mas você vive para impressionar os outros. Você diz que crê em mim. Mas você é totalmente influenciado pelo mundo. Você diz que crê em mim. Mas você está na porta larga. No caminho largo. Você diz que crê em mim. Mas você não me obedece. Você diz até que me ama. Mas você não me obedece. Mas você não me obedece. Mas você não me obedece.